Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Waduk e hoje iremos com uma dica bem fácil limpar micro-ondas com água e vinagre por que vinagre? porque vinagre ele desinfeta e ainda por cima ele remove mais fácil a gordura saca só é isso aí, meus amigos, para essa dica de um copo vamos precisar de água, vinagre copo, prato e um pão e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.